Fala um tanto de mim Mas eu não ligo Pois quem fala de mim Está muito preocupado comigo Pois quem tem a sua boca Fale muito bem o que quiser Despeita, é bem natural Você tem que mostrar o que é Despeita, é bem natural Você tem que mostrar o que é Respeito é muito bom Só que todo mundo gosta É melhor falar de frente De que falar pelas costas Eu nasci pra ser assim Bem educado e ser besteira Queira que não queira Eu ainda sou o Beto de Jaqueira Eu nasci pra ser assim Bem educado e ser besteira Queira que não queira Eu ainda sou o Beto de Jaqueira O Beto de Jaqueira O orgulho do brega E sempre, sempre romântico Fala um tanto de mim Fala um tanto de mim Mas eu não ligo Pois quem fala de mim Está muito preocupado comigo Fala um tanto de mim Fala um tanto de mim Mas eu não ligo Pois quem fala de mim Está muito preocupado comigo Pois quem tem a sua boca Fala muito bem o que quiser Despeita, é bem natural Você tem que mostrar o que é Despeita, é bem natural Você tem que mostrar o que é Respeito é muito bom Só que todo mundo gosta É melhor falar de frente De que falar pelas costas Eu nasci pra ser assim Bem educado e ser besteira Queira que não queira Eu ainda sou o Beto de Jaqueira Eu nasci pra ser assim Bem educado e ser besteira Queira que não queira Eu ainda sou o Beto de Jaqueira Queira que não queira Eu ainda sou o Beto de Jaqueira Eu ainda sou o Beto de Jaqueira Eu ainda sou o Beto de Jaqueira Obrigado.